A Juba O tamanho da Juba Vai gravar sim? Bora Salve na cama Salve na cama Bom dia, boa tarde, boa noite Tamo aqui com mais um vídeo Da luta que a gente ficou tão hypado, porra Saitama vs Garou One Punch Man Desastre, Cosmo Eu acho que é a luta do século Eu não sei Ó, vai ter Sukune Gojo Vai ter Goku Contra Jesus Porque eu acho que é o próximo oponente Mas eu acho que essa aqui é uma das melhores Sinta uma luta do século, assim ó Pra você, a melhor luta que você já achou De todos os anos Eu acho que a que eu mais tô hypado é essa aqui, porra Essa aqui tá muito boa, porra É que mexe com o bagulho cósmico Júpiter, porra toda Eu gosto demais, porra Eu não vi um A dessa luta Como é que viu, porra? O que que eu vi? A gente já reagiu à música do Anyrap Mas já falou quem que ganhou? Eu não lembro de nada Saitama vs Garou One Punch Man Desastre, Cosmico Okabe, Fit, Hulk Pô, isso eu não lembro de nada? Não lembro de nada Que o Saitama voltou Talvez se mostre aí É, eu não vou explicar não Talvez se... Qualquer coisa vai ser uma nova reação e por aí vai Talvez se mostre eu lembre Mas eu não lembro de nada Injustiça Era somente o que eu via Eu cansei de olhar Herói do Sol, falsa justiça São tantas mentiras Não me comove pra mudar esse clichê Vou me tornar o monstro mais forte Vou me desempregado, ser muito injetivo Eu nunca senti que estava realmente Por uma briga fiquei a mercer da sorte Então pra mudar isso Vou me tornar o herói mais forte Os heróis, todos entraram em sessão O que foi que aconteceu? O ranking ia ser no chão Se eu falar ninguém acredita Será a primeira vez Rapi, segura aí Que tem um monstro caçando vocês Me venenando e ferido Vocês são todos classe A E acham que podem comer Mas só acabei de começar Olha o que é que foi São oito contra mim Mas estão passando de escada Pra me tornar um monstro no chão Treinei tanta fonte de precisar De apenas um suco Uma vida tediosa Nunca foi minha intenção Procuro a luta na qual não precise me segurar Afinal de contas Eu sou herói foi diversão A gente se fizesse Foi o que me fiz querer ser herói Anularei a maldade É por pessoas que sigo lutando A desigualdade era nítida Um novo pensamento em mim se constrói Trarei justiça aos helões Me tornando um monstro humano Utilizando o poder justo Conhecido como o mal Cansei de lutar e me segurar no final Só basta um soco Rapel me torna um monstro Caralho, galera Mal, rapi, só luto Caralho É só questão de tempo pro monstro me tornar É só questão de tempo pro monstro me tornar Chegar em teu limite no final Eu sou um cansador de heróis E eu terei o verdadeiro mal Eu coloquei pra lutar a sério Acontece o que eu quero Não existe um modo Tudo de nível teu suelo entre o bem e o mal Só restará o desastre cósmico Vai me responde o que tá acontecendo Me diga louco, quem você é? Sou careca idiota Cê deve tá brincando com a minha cara Sou mostro garoto O único aqui que se manteve de pé Cê não parece um monstro Dá mais pra uma copia barata Caralho Fome com a luta evolui Se tem esse pedaço Eu não preciso de moito Só quem quer que é só Uma sequência de golpes Gente, de todo o seu Cara, eu me estimo que o garoto luta é muito massa Quando se tiver de pé Muda e volta, cairá Se eu cospe de monte Até que é bem feito Quanto mais cê apanhar Vai cê ficando feio Eu não aceito cair pra um era como você Com minha forma completa Digo, não vou perder Não soca suficiente Pra acabar com a briga Novamente quem vence É a droga da justiça No fim eu perdi tão facilmente assim E o sonho que um dia tive Então se acabou O que é isso? Algo me chama A força de um deus Poder cósmico Eu ia falar? Não ia ser tão fácil assim É, pô, peraí É porque esse poder cósmico Que falaram que Que ele conseguiu Aí não foi explicado Mas como assim O poder de um deus E quem que foi que chamou ele? Parece que não Sem sei dele É Sei lá, tá muito estranho É que eu ainda tô na dúvida Como que ele conseguiu Tanto poder assim, pô Tá ligado? É que ele quebrou o limitador Porque ele foi derrotado muito fácil Pelo Saitama Então ele não era forte assim É, daí ele quebrou o limitador Daí eu pensei Foi isso talvez que fez ele ficar tão cósmico Mas não Ele conseguiu através de outra pessoa Outro ser Mas é que ele não Sem sei dele, pô Como assim? Acabou O que é isso? Algo me chama A força de um deus Poder cósmico Agora super destitivo Quero ver você lutando a sério Demonstração de poder Esses heróis não chegam em pé Tire a vida desse cibó Quero que lute comigo Ele é na puta Eu não cumprimento de jeito Caralho De alguém Que eu possa lutar a sério Por incrível que pareça Isso não me empolga Eu só preciso de uma mão Acabar com o dia Se eu confio eu vou copiar Você vai sangrar Sou sério E meu letra os portão estão entre portais Sou sério Acabar com isso não importa mais Duelo de nível teu Destruição de planeta Um confronto que é capaz De um vento das estrelas É só questão de tempo Pro consumo me tornar Secar o meu limite No final Sou um caçador de heróis E eu serei Um verdadeiro mal Alguém pra lutar a sério Pra conseguir o que eu quero Cara, essa luta vai ser bem Fica animada Olha isso, velho Nossa, tá bizarra Será que ela vai Porque tipo Esse ano ou 2024 Vai ter a terceira temporada De um punch Será que já vai ser animada Essa luta? Eu tô achando que eu vou É assistir tudo de novo Cara Nossa, mano Deixa uma luta melhor que essa Que promete mais do que essa Eu acho que a única coisa Que eu lembrava dessa luta É que ele tinha matado o robô lá Que daí o Saitama Ficou puto Só que daí que ele começou a lutar sério Foi pra Júpiter Daí depois ele voltou no tempo Não sei como O Saitama É, o Saitama derrotou ele Voltou no tempo E conseguiu salvar o robô? Salvou o robô Sério? Nossa, isso na outra luta Não, na outra música Eu tô falando que eu não lembro Eu tô falando que eu não lembro de nada Eu só lembro da parte Que ele tinha matado o robô E o Saitama No meu cabelo Pra dar engajamento Pro YouTube Não esquecer da gente Dá um like Qualquer coisa Ajuda a gente É isso aí Vamos deixar o vídeo original Do Acab Na descrição do vídeo Junto com o Roxinho Discord, redes sociais E link do canal secundário É isso Tudo pra você ficar mais pertinho da gente Vou deixar aqui Último vídeo Aqui pra você se inscrever Aqui pra você se inscrever Dá uma dedada aqui Porque se você não se inscrever